KANGSTAR Hahahaha A vida aqui é dura A esperança de melhorias está enterrada na sepultura 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 Você para mim é fotografia da guerra De terno e gravata importada Você não é bem vindo aqui na favela Chega ai, chega mais meu camarada Você estava errado eu te avisei É hora do troco vei, voltei Não foi pra te derrubar, nem se ameaçar Vou cuspir na sua cara e fazer você suar Pensou que ia me atrasar Ideia tem de sobra, já cavei a sua cova Você pode correr, mas não vai se esconder Em qualquer lugar do mundo vou achar você Tá sabendo? Tudo pode acontecer Qualquer momento sobe em você Se não tem a sua é melhor não mexer Há tempo que espera esse momento Sei que a vida é como o céu Caim se levantou e matou a Bel Você não vai me matar Eu tenho 1.50 motivos de sobra Pra te levar pra covar Empirado de cobra Tá, tu não entra Aqui na minha quebrada É oito ou é oitenta? Vem estar Sou ligeiro como uma raposa Valente como um leão Na rua mora o perigo meu irmão Então a inveja é o tropeção Com meus inimigos jamais vou ser gente fina A nossa rivalidade é como se fosse Um jogo de futebol Brasil e Argentina Eu não cutuco Ouça Com varacuta A sua cara de playboy Só me insulta Eu tenho 1.50 Cumpadi Emotivo de sobra Pra te levar pra te levar Pra te levar pra covar Bankstar Se você é malandro maluco cai pra dentro Sou sincero mas tem uns bicho ai que me tiram do sério Certas tretas, certos cabra Vou fazer um roubo em você e jogar uma granada Para ver o desespero da sua alma penada As vezes penso em te bater, as vezes em te matar Mas não vou te ajudar Quero ver você sair dessa aqui Pague pra entrar e reze pra sair Já te fraquei das antigas Tô ligado em você Como sempre traíra Minha paciência desceu pelo ralo Caralho Já era Não vou voltar atrás Pois a mão quis tirar o talho Agora tem que aguentar Não quero saber do santo Muito menos do milagre Não vem pagar pau nem pedir perdão Meus olhos de água me fizeram enxergar Quem era você Quantas vezes tentei te ajudar O mal é como a sonda da morte Só encosta naquele que apavora Colete não vai adiantar O crime é de tensão no ar Lá na favela o tempo fechou Nós acordamos de mau humor Achou que tinha me ferrado quem você pensa que é Quis tirar vantagem Todos sabem que pra trair o castigo é selvagem Não gostou, pode vim que tem Clique black baby Eu tenho a ponto 50 véi E motivo de sobra Pra te levar pra cova Pra cova Pra te levar Pra te levar Pra te levar Pra cova Pra cova Pra te levar Pra covar